Música Estamos aqui com mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária, pioneira em comunicação positiva no Brasil. Aqui a comunicação é sempre elevada. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. O Papo Suprem de hoje é com Jorge Fernandes. Vamos falar sobre a formação de professores de computação para a educação básica no Brasil. Muito bem-vindo, Jorge. Obrigado, obrigado, Luana. Obrigado por esse momento de uma conversa tão interessante. É interessantíssimo. Eu tive a oportunidade de conversar com ele nos bastidores e eu já estou encantada. E vocês vão amar também. O Jorge Fernandes é doutor e mestre em ciências da computação, bacharel em ciências biológicas. Docente do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Ciências Exatas da Universidade de Brasília. Foi coordenador de prospecção e parcerias do Parque Científico e Tecnológico da UNB. É líder do grupo de pesquisas de inteligência corporativa em redes sociais complexas. E muito mais. Só que se eu ficar falando só do currículo dele, a entrevista vai ficar só nisso. Professor, então é melhor a gente partir para as nossas perguntas. Jorge, pode falar um pouquinho da sua trajetória de vida? Porque você começou como bacharel em ciências biológicas. E aí foi para a área de tecnologia, computação. Fala um pouquinho da sua história para a gente. Bom, eu comecei na verdade na universidade como estudante de geologia e aí mudei para biologia, né? Tentando... Interessado pela ecologia. Mas eu assumi o emprego de professor durante a minha graduação, que me levou a ter contato com a computação. E já pelo final da minha graduação em biologia, eu estava realmente muito interessado em aprender a trabalhar com computadores. Isso ocorreu há 40 anos atrás, né? Então, de lá para cá, realmente eu tive a inspiração e, vamos dizer, nos sistemas complexos tão peculiares da biologia, né? Mas utilizando os mecanismos construtivos de tecnologias que fazem aquela complexidade se tornar mais controlada, que é o computador, né? Formas de controlar a complexidade em que a gente vive. E aí, nesse decorrer, você se especializou na tecnologia? É. A computação, ela é vista como uma ciência, mas ao mesmo tempo ela também é uma tecnologia. A ciência, ela busca investigar os fenômenos que ocorrem dentro de um sistema qualquer. No caso, a ciência da computação está ligada ao entender o que ocorre dentro do computador, né? Já quando a gente fala disso ser também uma tecnologia, é porque a computação se tornou um objeto de consumo e de utilização por toda a humanidade, né? Principalmente na hora em que você trouxe a internet, há cerca de 30 anos atrás, combinada agora com os smartphones que fazem a gente ter um computador ligado ao nosso corpo 24 horas por dia. Jorge, eu tive a oportunidade de ler o seu artigo, um dos vários que você escreveu, A Forma e a Função dos Laboratórios de Computação nas Escolas de Educação Básica, Plataformas para uma Revolução Contra-Hegemônica. Sim. Qual a motivação para escrever sobre esse tema e também fale um pouquinho do tema para a gente. Ok. Então, qual é a situação que a gente vive hoje? A computação, ela é um conhecimento extremamente importante que toda a humanidade precisa dominar, né? Só que existe um processo também de dominação envolvido, né? Porque quem é capaz de produzir tecnologia informática, ele constrói soluções que têm muitas vezes a finalidade de controlar o que os outros estão fazendo. Então, quando eu crio um programa de computador, eu preciso ter uma conduta ética para imaginar sobre quais são as consequências daquele controle que eu estou trazendo. Porque gera muito poder. Porque gera muito poder. O computação, né? O domínio de tecnologia é uma grande fonte de poder. A tecnologia de informação, ela impõe sobre os outros uma lógica criada por alguém, né? Esse alguém é o programador, o desenvolvedor, né? Há muitas vezes sobre encomenda de uma outra pessoa e aquilo tem que ser feito e você tem que analisar as consequências disso e ponderar sobre quais são os impactos que esse processo vai ter. Então, a produção de tecnologia na base da sociedade é algo muito importante porque hoje nós estamos acostumados a consumir uma tecnologia que nos é imposta. Por exemplo, hoje, as grandes empresas mais ricas do mundo são as empresas que têm o domínio das tecnologias de informação. Por quê? Porque é essa tecnologia que constrói essas fontes de controle e dá muito acúmulo de poder e capital. Por isso que elas são muito, extremamente ricas, mas às custas de, por exemplo, desemprego ou deslocamento das pessoas do papel dentro da sociedade. Então, refletir sobre isso é extremamente importante e ter os meios para construir uma tecnologia que seja mais orientada às necessidades sociais das comunidades e não de soluções globalizadas, né? Que trazem uma visão de que todo mundo é igual. E num país extremamente desigual como é o Brasil, é extremamente importante que as comunidades detenham esse conhecimento. Só que como é que esse conhecimento é? Ele é inserido por meio da escola. E aí a escola pública é o espaço que a gente tem para inserir o conhecimento da computação. Mas tem muitos paradoxos ligados a isso, né? Ou dilemas. Por exemplo, imagine uma pessoa, e eu sou o coordenador de um curso de licenciatura em computação, né? Ou seja, nós formamos professores de computação para estar na escola. Por outro lado, essa pessoa que nós formamos, ela tem a oportunidade de dizer, eu detenho o conhecimento da computação, eu vou para a escola ou eu vou para o mercado de trabalho? Se ele pesar a questão do salário, fica muito evidente que o melhor salário ele vai alcançar dentro do mercado de trabalho fora da escola. E dentro da escola ele vai encontrar uma situação de desprestígio social e condições salariais e os desafios da docência, né? Que são extremamente importantes, bem diferentes. Então ele tem que fazer essa escolha e a gente precisa, então, formar muitas pessoas para poder abraçar essa profissão. E aí, como fazer isso? E não estimulados. E que, exatamente, né? Porque hoje você vê um discurso extremamente violento com relação à docência na educação básica. Quando alguém diz, ah, eu quero ser um professor. Aí você diz, ah, esse professor não tem futuro, é um emprego que não vai te trazer isso, aquilo. Então, é... Desempodera. Exatamente, né? E aí o artigo, ele tem o objetivo de identificar como é que a gente pode empoderar os professores. Mas não só os professores de computação, porque não é colocar um professor de computação dentro da escola que vai achar que ele vai... Não, é preciso que este professor construa com os outros professores das outras áreas uma lógica de produção de conhecimento significativo, amparada por tecnologias, mas que empoderem e deem valor de status social diferenciado ao professor, com o amparo e o impacto que aquele conhecimento gera na comunidade para construir uma educação mais significativa também para o estudante, para que ele desperte interesse. Então, esse é um pouco do que esse artigo trata, né? De como empoderar os professores a partir da incorporação do conhecimento da computação na base da sociedade e dentro da escola. Porque hoje a situação atual dos laboratórios de informática nas escolas, hoje, como é? Elas não estimulam isso que você nos orientou? Pois é, existe uma tendência muito forte, nós somos fetichistas. A gente acha que os objetos resolvem os problemas, né? Então, por exemplo, a ideia de consumo de medicamentos, né? Eu estou com uma dificuldade, um problema, aí eu consumo medicamento porque aquele medicamento parece que vai resolver o meu problema, mas eu continuo comendo mais e continuo bebendo e continuo me alimentando de forma irregular porque aquele remédio eu acredito que vai resolver o problema. Não resolve o problema, né? Ele pode até mascarar que vai ter efeitos colaterais. É a mesma coisa com a ideia de que você encher as escolas públicas de equipamentos vai resolver o problema da educação. Não vai resolver simples assim. Vai acabar estourando em outro lugar. Isso me faz lembrar de uma frase que eu ouvi que a gente é um carro dirigindo, né? Então, as questões que aparecem na nossa frente para a gente olhar, por exemplo, as doenças que aparecem no nosso corpo, são aquele sinalzinho de alerta do carro vermelho. E aí a gente não quer apagar a luz, a gente não quer solucionar o problema, a gente quer apagar a luz. Então, a gente vai tomando os remédios sem poder achar a causa. Exatamente. E a mesma coisa na escola, né? Há dezenas de anos que o Brasil investe em recursos computacionais para as escolas públicas, né? Então, se compra computadores, mas o problema é que se não tiver o professor para aprender a utilizar e se ele não dominar aquele recurso, aquilo ali vai ficar parado. Então, a maioria dos laboratórios de informática no Brasil estão parados. E se você colocar mais recursos sem uma formação dos professores, não resolve. Agora, como é que você forma professores? Aí você vem para a realidade da escola. Então, por exemplo, aqui no DF, o professor, ele tem 30 horas de regência em sala de aula e 10 horas para fazer planejamento, correção de trabalho, aprender alguma coisa nova. Então, o tempo é muito pequeno. Então, se você não tem um tempo para o professor aprender a se reinventar nesse mundo, a gente não vai ter avanços na escola. Então, é preciso que as secretarias de educação e a sociedade entendam que o professor, ele precisa de tempo para incorporar novas formas de ensinar que são extremamente importantes. Então, a gente precisa analisar essa realidade e dizer como é que a gente pode aprimorar esse sistema. Precisa ser por meio do empoderamento do professor e que ele tenha tempo para se preparar para isso. E é claro que precisam pessoas do meio universitário que queiram contribuir também para isso. O que, vamos dizer, não é coerente com uma lógica, muitas vezes, produtivista de conhecimento para fora do Brasil para atender uma lógica e uma demanda de produção de conhecimento do exterior e não resolver os problemas brasileiros. Uau! Professor, você pode falar agora dos desafios nessa empreitada? Sim. Mas, logo depois do nosso intervalo, que a gente volta já já aqui no nosso Papo Suprem, conversando com o Jorge Fernandes. Muito obrigada e até já! Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! Seja Suprem, você também! Estamos de volta com o segundo bloco do Papo Suprem. A entrevista de hoje é com o Jorge Fernandes. Estamos falando sobre a formação de professores de computação para a educação básica no Brasil. Professor, no bloco anterior a gente falava dos desafios na transição. Sim. Pode complementar para a gente? Posso. Então, veja só a situação do Brasil. Nós temos cerca de 1 milhão e 300 mil professores atuantes nas escolas. Então, a gente tem 200 mil escolas ou 300 mil escolas, não tem o número exato. É uma quantidade muito grande de escolas. Mas imagine que nós temos 300 mil escolas. E essas escolas precisam ensinar computação para os seus estudantes. Isso vai desde o infantil até o nível médio, ou seja, durante toda a escola. E a gente tem hoje uma demanda legal de fazer isso. Agora, se a gente tem 300 mil escolas e cada uma dessas escolas precisa de pelo menos um professor que traga essa temática e é de se supor que a maioria não possui, então nós estamos falando de 300 mil pessoas que precisam ser formadas. E quando a gente pega os números dessa formação, e não pode ser uma formação simplificada, porque a tecnologia, a computação, ela é uma ciência de conhecimento, mas ela é uma tecnologia e ela precisa de uma conduta ética para ser utilizada da melhor forma. Então, essa formação desse sujeito, ela não é feita de um horário para o outro. É claro que existem vários professores já atuantes na escola, né? Mas como é que você vai, então, fazer essa reciclagem, né? Dentro de uma lógica, por exemplo, onde metade dos professores da rede pública do DF, ela é temporária. Então, essas pessoas que recebem dinheiro, por exemplo, por hora, elas não têm, não existe uma lógica de investimento nelas, porque elas podem, no mês que vem ou daqui a seis meses, não estar mais na escola. Então, como é que você pode lidar com uma situação de grande precariedade, onde a maioria, metade dos professores não é permanente, né? Eles não têm tempo para se dedicar a esse novo aprendizado e nem tem pessoas ajudando nessa formação. Então, esse é o grande desafio e nós estamos trabalhando, no caso da Universidade de Brasília, dentro do Distrito Federal, né? Dentro da nossa pequena contribuição que precisa ocorrer em todo o país, né? Então, não estamos falando de um ponto específico que vai resolver, não. Tem que ser uma rede, uma estrutura em rede para formar esses docentes em computação que podem ser docentes de qualquer área ou docentes formados numa graduação, como a, por exemplo, que eu coordeno. Então, essa lógica e esses números e esse sistema é o que a gente está querendo investigar num centro de formação docente em computação que a gente está querendo criar dentro da Universidade de Brasília. Logo no início do primeiro bloco, você falou nesse controle e a busca pelo poder. Como a gente consegue fazer uma migração ou pelo menos um equilíbrio para a gente buscar mais humanidade nessas escolhas? Eu sempre tenho uma... Eu sou biólogo, né? Então, biólogo pensa em sistemas. Computação também pensa em sistemas. E sistemas, então, a visão sistêmica, a compreensão do mundo e das relações entre as partes, economia, meio ambiente, saúde, transporte, né? Essa visão de que tudo que a gente vive hoje influencia, ela é base para uma percepção de mundo que ajuda a construir uma visão mais ética e uma conduta menos egoísta e menos acumuladora. Então, a gente precisa construir essa lógica e precisa trazer isso para dentro da escola. Começa com a reflexão de empatia entre o professor e o estudante e a comunidade. O pensamento freiriano, por exemplo, a pedagogia freiriana que traz essa lógica de uma educação não bancária. Eu não estou aqui para depositar na sua cabeça conhecimentos, mas sim dentro de uma lógica empoderar aquela pessoa que vive numa comunidade que tem vários problemas a ser enfrentados. Então, isso é o que a gente precisa começar a construir. Uma revisão da maneira como o conhecimento escolar ele é transmitido e gerado a partir de uma conversação, de um diálogo da escola com a comunidade onde o estudante se insere. E passa pela transformação individual. E passa pela transformação individual por uma formação, por uma reflexão desse processo. Qual é o papel, depois de quase 35 anos como docente, eu descobri que o papel do professor é tornar melhor as pessoas com as quais ele interage. Isso para mim, embora eu tenha feito isso, mas eu nunca pensei dessa perspectiva. Que o nosso trabalho é fazer com que aquelas pessoas com que a gente se relaciona se tornem pessoas melhores. Isso é uma doação. Então, essa visão, eu não tinha noção, embora tivesse tentado praticar isso, mas na hora que você bota em termos de palavras, é muito difícil essa profissão. Não para um professor universitário que tem umas condições de vida, vamos dizer, não é um salário razoável, mas para um professor que está numa condição muito precária e vendo uma sociedade que muitas vezes não valoriza o papel dele na educação básica, ele precisa ter um nível de desenvolvimento muito grande e a gente precisa construir isso em benefício de uma sociedade que seja mais equilibrada, o que não é o caso que a gente vê hoje. E essa é a revolução contra-hegemônica do seu artigo? Ok, o que é que é essa revolução? Semana passada eu estava no meu carro escutando rádio e alguém disse colocamos inteligência artificial no sistema de atendimento da nossa empresa para tornar o atendimento mais humanizado. Então aquilo ali, para mim, talvez para muitas pessoas no Soácio, foi extremamente violento. Nós sofremos essa violência no discurso o tempo inteiro de achar que a substituição do humano por uma máquina vai tornar algo mais humano. Então essa lógica, isso é o que faz nos conformar, por exemplo, esse discurso da inteligência artificial. Ah, se prepare porque 90% dos empregos vão desaparecer nos próximos anos. Isso é extremamente violento. É, violento e causa o temor nas pessoas. Causa o temor nas pessoas. E a gente está aceitando esse processo, de certa forma, dizendo não, mas é a lógica, é assim que caminha a humanidade. Não, não é assim que caminha a humanidade. Existem outras formas de fazer isso. A gente precisa se contrapor a isso. Então o contra-hegemônico é dizer nós não queremos essa realidade de uma humanidade que vai ser desumanizada cada vez mais pela substituição das pessoas pelas máquinas e um argumento extremamente irresponsável de dizer não, a pessoa vai conseguir um outro emprego. Ela não vai conseguir um outro emprego se ela não tiver uma base educacional suficientemente forte e apoio para fazer essa transição. É, um amparo para a transformação. Isso. E os estudos mostram que a gente pode passar por uma baixa no problema da empregabilidade que demora 20, 30 anos para se recuperar. Então a gente precisa se contrapor a esse modelo extremamente violento que está fazendo dizendo que a tecnologia vai substituir boa parte dos empregos da humanidade por um processo onde a gente precisa empoderar a base da sociedade para usar a tecnologia para resolver os seus problemas locais e não para atender a uma agenda que não interessa a grande parte da humanidade. E a serviço da humanidade e não contra a humanidade. E não contra a humanidade. Então o professor de computação na educação básica tem um papel extremamente importante. Quando a gente fala professor de computação pode ser o professor de biologia, de química, de matemática, de língua portuguesa, de artes que empodera as pessoas por meio desse conhecimento que está disponível mas a gente não tem tempo aí o professor está sem tempo para incorporar isso em benefício da sociedade. No seu artigo você fala também da neutralidade do conhecimento computacional. Passa por tudo isso não é professor? Pois é. A ciência ela sempre é dita como uma coisa neutra. A ciência é neutra. A ciência faz o conhecimento pelo conhecimento. Mas isso não é verdade. não é verdade porque a agenda de pesquisa por exemplo ela passa por interesses financeiros. Então alguém diz não vou pesquisar A ou B tem dinheiro para A mas não tem dinheiro para B. Então se tem dinheiro para uma coisa significa que há um interesse maior em cima daquele processo em detrimento do outro. Então o conhecimento ele é desenvolvido mais numa parte onde tem o interesse e quem pauta a agenda de financiamento e diz onde o dinheiro vai ter então é a pessoa que de fato faz a produção de conhecimento ser mais naquele campo e não naquele outro. Isso mostra que a ciência não é neutra. Mas quando a gente vai para a tecnologia esse processo ainda é mais complexo. Porque se eu sou a pessoa que detenho o conhecimento de produção de tecnologia e a tecnologia informática ela tem muito esse objetivo de controlar o que os outros fazem então eu tenho mais poder do que você que não domina a tecnologia e eu vou embutir dentro dessa máquina que eu vou construir os meus interesses e não os seus interesses e não os dos outros a menos que exista uma lógica ética ou uma norma mas a norma também é tecnologia e ela é construída a serviço e interesse de quem produz as normas de quem financia as campanhas que gera mais poder ainda e mais acumulação então a gente vive dentro dessa situação de separatividade é de aprofundamento das desigualdades e essas desigualdades você pode até dizer elas não estão sendo aprofundadas do ponto de vista de consumo não é que hoje você não consuma mais do que do passado sim você consome mais proteína mas você consegue agora se comparar a um outro e diz poxa esse cara aqui tem um carro tem isso e aquilo e eu não tenho nada disso então a violência decorre dessa forma de dispersão da informação sobre como cada um vive e há uma lógica de comparação entre as pessoas que também está no discurso de competitividade então isso tudo cria um aumento da violência muito grande e a gente precisa se contrapor a isso mas tem que começar na base da sociedade e só quem é capaz de produzir isso são os sistemas e os aparelhos públicos que estão na base da sociedade que no caso do Brasil educação saúde e serviço social onde é que a gente produz mais conhecimento dentro da escola então a gente precisa trazer esse conhecimento para dentro da escola sensacional Jorge a gente está finalizando o nosso papo super e infelizmente nesse minutinho final pode nos trazer uma mensagem de inspiração para que quem está lá na telinha te ouvindo respire melhor porque você falou para a gente nós precisamos acreditar na humanidade a humanidade são as pessoas a gente vive dentro de um espaço onde eu tenho oportunidade de conversar com você e de conversar com os meus familiares e conversar com os alunos então a gente precisa conversar muito sobre essas questões para poder construir nós mesmos as soluções desse processo e isso passa muitas vezes por deixar de passar tanto tempo em frente ao celular consumindo conteúdo e fazer essas conversas apautadas por uma necessidade de construir um futuro cada vez melhor que eu acredito sim que a gente pode fazer isso a tecnologia você não pode se afastar dela você precisa se aproximar mas você precisa se aproximar não como um consumidor mas como alguém que é capaz de produzir por meio das tecnologias os seus meios de ser uma pessoa mais autônoma na vida a gente tem hoje esse conhecimento muito disponível e é preciso que você abrace esse conhecimento e passe a utilizar em benefício seu e da sua comunidade Jorge sensacional fantástico mesmo muito obrigada e pra gente que quer saber mais de ti como é que a gente consegue te encontrar algum e-mail eu sou professor da Universidade de Brasília você pode procurar Jorge Fernandes UNB e você vai encontrar lá os dados de contato e conversar comigo e ver um pouco das coisas que eu tenho escrito e falado porque o mundo inteiro precisa saber mais do que você traz e realmente você serve a humanidade com tanta informação aliada a tanta moralidade e ética e que você seja muito abençoado nessa sua transformação de mentalidade na sua elevação ética de mentalidades como o professor muito obrigada obrigada pela oportunidade também obrigada agradecida infelizmente encerramos nosso Papo Suprem a gente queria conversar muito mais porque a gente se enriquece demais com seres humanos fantásticos como Jorge Fernandes acompanhe nossas redes sociais estamos no canal 2 da NET TV e no Youtube muito obrigada e no Youtube